Alguém já está se mexendo igual um tatuzinho, encolhendo Mas não adianta encolher, Deus vai ter que sua caça Vai falar, eu quero entrar Deus está sempre dizendo, eu não vou te perder, amachada Eu não vou te perder, amachada Deus está sempre dizendo, eu não vou te perder Nem que eu tenha que te preparar e te recolher, mas te perder eu não te perco Escuta o que eu estou dizendo aqui essa noite, igreja de Altutacoari O Senhor está dizendo aqui que nem que ele tenha que preparar alguém aqui E levar para a glória, ele vai preparar, mas perder essa pessoa Ele não vai perder, pastor Wilson Olha o que eu estou dizendo aqui, tem alguém gravando aí Olha o que eu estou dizendo, nem que um caixão tem que estar aqui neste lugar E esse alguém seja preparado e levado para a glória, mas perder esse alguém O Deus que eu perco não vai perder Primeira coisa, Adão e Eva descobriram que estavam nus E quando Deus chegou no Éden e chamou Adão, Adão estava escondido Adão estava escondido E Adão saiu em fundo de um pano Porque Adão tentou justificar aquela Aqueles arbustos eram a justiça de Adão Aí Deus pegou e fez com o peito animal Com o corpo de animal E colocou a justiça dele sobre Adão Então eu quero dizer para você que a sua justiça é um trapo de mudança de Deus Não adianta você tentar tampar o teu pecado Porque quem tem poder para poder cobrir pecados Não é a sua veste que você faz Mas é as vestes que Deus coloca sobre a tua vida Adão se apresentou com aquelas roupas Tá entendendo? De arbustos Tentando tampar o errado E Deus falou Quem te fez saber que estava nulo? Aí começou o jogo de intriga A mulher que o Senhor me deu Me deu do fundo e eu comi Como se ele não tivesse que ir a arbítrio Ele comeu porque ela quis A mulher ofereceu Ele não enfiou na boca dele Ele falou Eva Mandou para dentro Deus chamou ela e falou Eva, o que fizeste? Eva dizia Sério? Pente me enganou e eu comi Aí Deus chamou a serpente Eva e Adão Vou começar a explicar esse negócio Deus disse para Eva É homem para isso a conceição que é a dor de parto O seu desejo será para o teu marido Olha bem O seu desejo será para o teu marido E ele te dominará Olha aí Aleluia Jesus Eu não vou levantar de maneira feminista Nem machista Porque aqui corta para todo lado Não é fecha o seu olho O ministério fica a vontade Você fecha os seus olhos, irmão Fecha os seus olhos Só mais uma vez Amanhã não vou pedir fechar os olhos não Porque hoje é a introdução da mensagem de amanhã Se entender a mensagem de amanhã Eu tenho que introduzir hoje Então, né Amanhã se for a vontade Fecha os seus olhos O teu desejo será para o teu marido Será a futura indicativa Sabe o que você diz? O teu desejo não era para o teu marido Era seu Mas agora que você fez o teu marido pecar O teu desejo será para ele E ele te dominará Sabe o que você diz? Meu Eva Você não é a dominada por ninguém Mas como eu vi que você não tem competência Para viver o livre-arbítrio Eu vou colocar alguém para mandar em você Com seus olhos fechados Sabe por que Deus levantou liberança sobre a tua vida? Porque você não tem a capacidade de sujeitar as ordens dele Às vezes eu te coloco debaixo de um jogo Sabe por quê? Por causa de você mesmo As suas decisões Vês Deus colocar alguém sobre você como um delegado Te ordenando Te orientando Porque Deus viu que você é imaturo Para poder mandar a tua própria vida E Deus viu que Eva Foi imatura E Deus disse Eva O teu desejo será para o teu marido E ele te dominará A partir de agora você vai ser dominada Deus olhou para a serpente E falou Serpente Você deseja pecar Tu vai arrastejar e comer pão O resto da tua vida Deus olhou para Adão E falou Adão Porque ouviste Eva E não ouviste a minha voz Do suor do teu rosto comerás E até ela produzirá cargos e espinhos Por tua culpa E Deus olhou Para a serpente e para Eva E falou Sabe por que tudo acabou? Por causa dessa amizade sua Sabe por que está dando tudo errado aqui no Éder? Eu imagino Deus lá no Éder Olhando para o Éder E falou Sabe por que está essa bagunça aqui dentro? Porque você fez amizade com a serpente E a partir de hoje Eu coloco inimizade entre você e a serpente A amizade acabou a partir de hoje Deus usou para acabar com essa amizade Porque vocês destruíram o meu projeto Amor